Cozinhar 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 Bandeira 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 Ótimo 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 Restaurante 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 Manteiga 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 Difícil 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 Irmá Irmá Irmã Irmã Gelo 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 Estação 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 Manhã 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 Cozinhar 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 Bandeira Bandeira Ótimo Ótimo Estação Restaurante Gelo Gelo Estação Estação Manhã Manhã Profundo 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 Gelo 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 Patim 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 Campo 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 Famoso 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 Néz 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 Quando 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 Famoso Idiota 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 Saia 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 Bravo 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 Profundo Profundo Bilhete Bilhete Patim Patim Campo Famoso 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 Idiota Idiota Saia Saia Bravo Bravo Pared 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 Navio Navio Dicionário 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 Pessoas 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 Mão 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 Colher 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 Guarda-chuva 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 Perto 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 Régua 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 Parede Parede Navio Navio Dicionário Dicionário Pessoas Pessoas Mão Mão Colher Colher Guarda-chuva Guarda-chuva Perto Perto Régua Régua Aniversário Aniversário Bonita 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 Mapa 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 Página 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 I I I I I Vienen V lum-u-u-u-u Virar Virar Botão 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 Fechar 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 Hora 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 Fraco 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 Bonita Mapa Mapa Página Página I I I Virar 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 Botão 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 Fechar 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 Hora 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 Fraco 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 Tipo 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 CarimNO Carimbo 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 Vaca 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 Mar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Encontrar 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 Aeroporto 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 Para dentro Para dentro Para dentro Vai 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 Esvaziar 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 Carimbo 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 Vaca 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 Mar 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 Esta noite, esta noite, encontrar, encontrar, aeroporto, aeroporto, para dentro. Vai, vai, paz, 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 paz. Abum. 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 Compreendo. 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 Conhecer. 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 Compreendo. 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 Álbum Clube Clube Compreendo Compreendo Conhecer Conhecer Toque Pintura Luminária Luminária Escrever Escrever Lavo Lavo Barato 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 E rave E rave E rave E rave Impressão 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 Preto 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 Mentira 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 Cucar Colocar Amarelo Tambor Óleum Óleo Óleo Cesta 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 Barato Barato Errado Impressão Impressão Preto Preto Mentira Mentira Colocar Colocar Amarelo 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 Tambor Tambor Óleo 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 Cesta Cesta Açúcar 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 Criança 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Crescer 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 Mulher 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 Leão 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 Terra 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 Cava 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 Cinta 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 Nunca 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 Açúcar Açúcar Criança Criança A fumaça A fumaça Crescer Crescer Mulher Mulher Leão 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 Terra Terra Cava Cava Cinta 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 fresco 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 até 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 maia 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 surpresa 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 desenhar 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 livro 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 suposição su suposição GU engaja subosição D Homem 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 Treminho Treminho De caminho De caminho Fresco Fresco Até Até Meia Meia Surpresa Surpresa Desenhar Desenhar Livro Livro Exposição Exposição D D Homem Homem De caminho De caminho De caminho Arquiris 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 Curso. 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 Plantar. 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 Baixa. 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 Balão. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Cibonete. 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 Frequentemente. 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 Novamente. Novamente. Novamente, 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 Tulipa, 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 Arquiris, Curso, Curso, Plantar, Plantar, Baixa, Baixa, Balão, Balão, Com licença, Com licença, Cibonete, Cibonete, Frequentemente, Frequentemente, Novamente, 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 Tulipa, Tulipa, Duas Vezes, Duas Vezes, Duas Vezes, Louco, 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 Muito, 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 Fique, 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 Sorriso, 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 Sorriso PONTO METADE 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 SALADA 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 GRAVATA 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 DUAS VEZES DUAS VEZES LOUCO LOUCO MUITO 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 FIC FIC SORRISO 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 TER PONTO 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 METADE 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 SALADA SALADA GRAVATA 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 CONSERTAR Consertar Queimar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Giz 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 Responda 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 Agora 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 Pópto 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 Com 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 Chegaz 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 Clima 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 Consertar Consertar Queimar Queimar Jardim zoológico Jardim zoológico Giz Giz Responda Responda Agora Agora Pópto Pópto Com Com Chegado Clima Clima Conjunto 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 Com 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 Ouro 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 Pesado 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 Casaco 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 País 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 Prato Prato Jovem 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 Doente 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 Aldeia 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 Conjunto Conjunto Comum Comum Ouro Ouro Pesado Pesado Casaco Casaco País País Prato 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 Jovem 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 Doente Doente Aldeia 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 Velho 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 Ouro Olengu 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 Balenço Balanço 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 Transportar 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 Pera 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 Loja 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 Pronto 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 Loja 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 Aqui 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 Acampamento 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 Longo Balanço Balanço Transportar Transportar Pera Pera Loja Loja Pronto Pronto Aluna Aluna Aqui Aqui Acampamento Acampamento Minuto 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 Encontro 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 Fora 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 Mesmo 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 Novo Sombrio 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 Frente Avião 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 Amanhã 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 Temporada 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 Minuto Minuto Encontro Encontro Fora Fora Mesmo Mesmo Novo Novo Sombrio Sombrio Frente Frente Avião 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 Amanhã Amanhã Temporada Temporada Seu 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 Ontem 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 Rainha 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 Pássaro 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 Custeneiro Costumeiro 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 Negrau 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 Debaixo 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 Muitos 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 Sonho 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 Mesa 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 Seu Seu Ontem Ontem Rainha Rainha Pássaro Pássaro Costumeiro Costumeiro Negrau Negrau Debaixo Debaixo Muitos 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 Sonho Sonho Mesa Mesa Tulsfon 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 Pegue 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 Sino 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 Cortar 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 Mãe 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 Legal 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 Boa 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 Trem 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 Pé 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 Almoço 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 Tulsfon 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 Pegue Pegue Sino 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 Cortar 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 Mãe 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 Boa 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 Trem 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 Pé 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 Almoço 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 Serviço 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 FILHA FILHA CHANTAR 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 Jantar Concede 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 Quadrado 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 Pausa 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 Vista 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 TIGRE 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 IRMÃO 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 SERVIÇO SERVIÇO FILHA FILHA CHANTAR CHANTAR CONCEDE CONCEDE QUADRADO QUADRADO PAUSA PAUSA LISTA LISTA PRIMAVERA 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 TIGRE 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 IRMÃO IRMÃO FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS GISTCERA 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 CONHECER 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 Ódion 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 Que 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 Recioso 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 Viagem 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 Muder 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 Verde 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 Bem-vinda 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 Fazer Fazer compras Fazer compras Giste Cera Giste Cera Conhecer Conhecer Ódion 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 Que 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 Recioso Recioso Só viagem, viagem, mover, mover, verde, verde, bem-vinda. Relógio, 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 relógio. Copo um, copo um, copo um. Sal, sal, sal. Puxar, 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 puxar. Bastão, bastão, bastão. Bastão, bastão. Começar. 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 Barulho. Barulho. Descansar. 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 Metabol. 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 Tornar-se. 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 Puxar Bastão Bastão Começar Começar Barulho Descansar Descansar Metrô Metrô Tornar-se Tornar-se Igreja 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 Divirção 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 Sair 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 Preencher Preenchir 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 Tampa 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 Folha 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 Escalar 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 Período de Férias Melão 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 Igreja Igreja Diversão Diversão Sair Sair Preenchir Preenchir Tampa Tampa Folha Folha Escalar Escalar Ônibus Ônibus Período de Férias Período de Férias Melão Melão Sentar 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 Biblioteca 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 Fogão 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 Faz 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 Deslizar 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Lição 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 Camisa 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 Pato 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 Fácil 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 Sentar Sentar Biblioteca Biblioteca Fogão Fogão Faz Faz Deslizar Deslizar Ovo 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 Lição Lição Camisa Camisa Pato 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 Fácil 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 Folha 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 Vanha 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 Violino 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 Cruz 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 Senhora 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 Fort 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 Forte Forte Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cozinha 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 Retorna 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 Perdão 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 Folha Folha Venha Venha Violino Violino Cruz Cruz Senhora Senhora Forte Forte Lidar com Lidar com Cozinha Cozinha Retorna Retorna Perdão Perdão Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Empurrar 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 Nota Nota Diário 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 Cidade 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 Assento 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 Lindo 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 Pergunte 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 Braço 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 Usar 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 Empurrar Empurrar Nota 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 Diário Diário Cidade 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 Acento 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 Lindo 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 Pergunte Pergunte Braço Braço Usar Usar Cão 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 Senhor 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 Acima 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 Abrir 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 Experimentar 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 Lua 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 Guerra 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 Chapéu 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 Tio 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 Construir 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 Cão Cão Senhor Acima Abrir Abrir Experimentar Experimentar Lua Lua Guerra Guerra Chapéu Chapéu Tio Tio Construir Construir Clás 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 Osso 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 Leva 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 Levar 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 Lá 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 Pequeno 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 Pên Pequeno 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 Pais Grupo 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 Veado 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 Classe Classe Osso Osso Leva Leva Lavar Lavar Lá Lá Pequeno Pequeno Azul Azul Peixe Peixe Grupo Grupo Viado 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 Trabalho 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 Alunce Caminhar Urama 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 De volta De volta De volta De volta Espelho 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 Veja 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 Bolsa 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 Madeira 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 Faca 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 Trabalho Trabalho Alguns Caminhar Caminhar Grama Grama De volta Espelho Espelho Veja Veja Bolsa Bolsa Madeira Madeira Faca Faca Questão 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 Dinheiro 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 Vermelho 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 Gostar 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 Coração 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 Escola 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 Tia 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 Colina 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 Conduzir 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 Macaco 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 Questão Questão Dinheiro 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 Vermelho 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 Gostar 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 Coração Coração Cora Cora Escola Tia Tia Colina Colina Conduzir Conduzir Macaco Macaco Machucar 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 Rua 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 Aprender 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 Deixei 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 Esquerda 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 Tiro 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 Jardim 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 Ano 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 Pesaiu 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 Vista 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 Rua 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 Aprender 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 Deixei Deixei Esquerda 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 Tiro 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 Jardim Jardim Ano Ano Passeio Passeio Vista Vista Quer 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 Era 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 Esport Esporte 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 Grande 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 Vidro 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 Padre Conversa 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Batata 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 sobre quer quer era era esporte esporte grande grande vidro vidro pad pad conversa conversa lugar colocar lugar colocar batata batata sobre sobre café da manhã café da manhã café da manhã café da manhã próximo 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 faço 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 Vasco 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 Laranja 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 Chuva 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 Apartamento 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 Bolo 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 Placa 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 Centro 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 Café da manhã Café da manhã Próximo Próximo Faço Faço Baixo 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 Laranja Laranja Chuva Chuva Apartamento 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 Bolo 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 Placa 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 Centro 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 Gordura 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Família 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 Cortina 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 Feliz 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 Pai 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 Não 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 Equipe 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 Nadar Ocupado 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 Gordura 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 Eu vou Eu vou Família Família Cortina 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 Feliz 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 Pai 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 Não Não Equipe Equipe Nadar Nadar Ocupado Cavalo 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 Atrás 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 Qualquer 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 Quem 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 Canaira Cadeira 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 Canto 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 Pergar 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 Genela 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 Salt 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 Piscina 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 Cavalo Cavalo Atrás Atrás Qualquer Qualquer Quem Quem Cadeira Canto Pagar Pagar Janela Janela Saltar Saltar Piscina Piscina Abaixo 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 Motor 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 Exemplo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Estrada 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 Menina 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 Ents 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 Alta Alto 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 Luva 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 Naquela 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 Abaixo Abaixo Motor Exemplo Exemplo Em breve Em breve Estrada Estrada Menina Menina Ents Ents Ato Ato Luva Luva Naquela Naquela Ver 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 Carta 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 Discar 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 Cinzento 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 Banho 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Ombro 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 Amiga 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 Cobertura 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 Escritório 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 Ver Ver Carta Carta Discar Discar Cinzento Cinzento Banho Banho Ao lado Ao lado Ombro Ombro Amiga Amiga Cobertura Cobertura Escritório Escritório Fim 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 Palavra 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 Dar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Semana Semana Bebe 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 Prazer 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 Branco 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 Longe 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 Também 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 Fim Fim Palavra 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 Dar Dar O suficiente O suficiente Semana 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 Bebe Bebe Prazer Prazer Branco 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 Longe 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 Também Também Comprar 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 Barco 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 Círculo 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 Friado 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 Árvora 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 Assim 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 Par 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 Lápis 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 Pão 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 Grosso 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 Comprar Comprar Barco Barco Círculo 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 Friado Friado Árvora Árvora Assim 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 Par Par Lápis 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 Pão Pão Grosso 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 Escolher 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 Gentil 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 Excitar 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 Buraco 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Mercado 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 Ainda 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 Grim 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 Deve 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 Escolher Escolher Gentil 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 Excitar 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 Buraco Buraco Também Ainda Com 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 Creme Ar Ar Deve Deve Dança 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 Borda 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 Garrafa 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 Sentir 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 Secum 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 Cheiro 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 Hája. Hája. Último. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Golpe. 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 Dança. Dança. Borda. Borda. Garrafa. Garrafa. Sentir. Sentir. Seco. Seco. Cheiro. Cheiro. Hája. Hája. Último. 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 De praia. De praia. Golpe. Golpe. Lembrar. 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 Tamanho. 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 Apagador. 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 Caminhava. 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 Asa. 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 Asa Estar 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 Eles 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Nome 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 Maravilha 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 Lembrar Lembrar Tamanho Tamanho Apagador Apagador Caminhada Asa Asa Estar Estar Eles Eles Pontapé Pontapé Nome Nome Maravilha Maravilha Carne 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 Calendário 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 Brinquedo 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 Araya 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 porta suave gritar 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 vem 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 música 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 mudança 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 carne carne calendário calendário brinquedo brinquedo areia 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 porta porta suave 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 gritar 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 vai física Música Mudança Mudança Juntos 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 Corredor 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 Cedo 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 Excelente 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 Morto 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 Morrer 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Eu 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 Casa 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 Dom 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 Juntos Juntos Corredor 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 Morrer. Morrer. Em linha Rita. Em linha Rita. Eu. Eu. Casa. Casa. Dó. Dó. Castanho. 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 Noite. 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 Cansado. 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 Verão. 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 Esqueço. 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 Sim. 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 Acertar. 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 Rápido. Rápido. Leite. 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 Ouvir. 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 Castanho. Castanho. Noite. Noite. Cansado. Cansado. Verão. Verão. Esqueço Esqueço Sim Sim Acertar Acertar Rápido Leite Leite Ouvir Ouvir Teto 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 Tomaz 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 Morango 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 Jogos 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 Terminar 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 Escova 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 Dormir 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 peça 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 limitar 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 teto teto senhorita 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 tomate tomate morango morango jogos jogos terminar terminar escova escova dormir 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 peça 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 limitar limitar cenário 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 leste 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 Oeste 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 Então 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 Cofinho 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 Rufinho Dizer 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 Forma 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 Endereço 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 Falar 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 Tubo 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 Cenário Cenário Leste 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 Oeste 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 Então Então Rufinho 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 Dizer 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 Tempo 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 Mas 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 Porquê 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 Tarde tarde Olá norte 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 il 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 posi 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 cidade 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 tempo tempo montanha montanha mas mas porque 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 tarde tarde olá 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 norte norte il 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 posi 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 cidad 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 fil choro 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 greve greve cabelo 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 portão 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 pensar 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 sem 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 tigela 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 ensinar 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 violão 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 filho 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 Choro Choro Greve Greve Cabelo Cabelo Portão Portão Pensar Pensar Sem Sem Tigela 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 Ensinar Ensinar Violão Violão Sempre 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 Como 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 Bebida 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 Poucos Poucos Nós 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 Largo 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 Hoje, cama, 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 presente, 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 presente. Fita, 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 fita. Sempre, sempre, como, como, bebida, bebida. Poucos, poucos, nós, nós, largo, largo. Hoje, hoje, cama, cama, presente, presente, fita. Fita, fita, vestem, 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 vestem. Triste, 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 triste. Isto, 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 isto. Socorro. 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 Estranho. Dedo. 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 Selva. 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 Primo. 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 Rapidez 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 Sapato 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 Vês têm Vês têm Triste Triste Isto Isto Socorro Socorro Estranho Estranho Dedo Dedo Selva Selva Primo Primo Rapidez Rapidez Sapato Sapato Em 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 Joelho 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 Cor 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 Água 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 Comida 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 Gato Gato Cantares 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 Finum 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 registro 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 Leve 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 Em Joelho Joelho Corre Corre Água Água Comida Comida Gato Gato Cantares Cantares Fino Fino Registro 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 Leve Leve Festa 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 Frango 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 Sujo 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 Mangueira 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 todos 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 bicicleta 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 dente 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 pogaço 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 inicio 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 quieto 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 festa festa frango frango sujo sujo mangueira 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 todos todos bicicleta 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 dente 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 pogaço pogaço inicio 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 quieto 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 muito 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 de muito de muito de rosa 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 pedra 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 vapor 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 entre 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 urso 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 prática 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 estúpido 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 Coisa Gastar 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 Muito de Muito de Rosa Rosa Pedra Pedra Vapor Vapor Entre Entre Urso Urso Prática Prática Estúpido 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 Coisa Coisa Gastar Gastar Rai 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 Para 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 Segui 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 Boca 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 Gosto 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 Cheio 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 Caneta 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 Lento 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 Viver 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 Topo 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 Rei Rei Para Para Segue Segue Boca Boca Gosto Gosto Cheio Cheio Caneta Caneta Lento Lento Viver Viver Topo Topo Linha 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 Caso 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 Vegetal 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 Lançar 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 esperança 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 mandar 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 bola 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 estude estude depois de depois de depois de trazer 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 linha 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 caso caso vegetal 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 lançar lançar esperança esperança de mandar 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 bola Bola Estude Estude Depois dê Depois dê Trazer Trazer Vejo 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 Acontecer 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 Boço 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 Ceia 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 Velozes 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 Só 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 Matem lot Matem lot Metem lo A fruguete A fruguete A fruguete A fruguete História 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 Prata 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 Vejo Vejo Acontecer Acontecer Boço Boço Ceia Velozes 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 Só Só A fruguete A fruguete A fruguete A fruguete A fruguete História História Prata 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 Cuidado 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 Porco 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 Esperar 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 Galinha 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 Suco 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 Moeda 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 Luta 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 Chá 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 Suéter 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 Cuidado Cuidado Porco Porco Esperar Esperar Galinha Galinha Suco Moeda 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 Moedês 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 Luta 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 Chá 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 Suéter Suéter Tosinho 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 Mundo 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 Manter 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 Taxi 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 Maio 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 Pescoço 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 Quente 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 Facto 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 Tempestade 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 Amor. Amor. Pauzinho. Pauzinho. Mundo. Mundo. Manter. Manter. Taxi. Taxi. Meio. Meio. Pescoço. Pescoço. Quente. Quente. Facto. Facto. Tempestade. Tempestade. Amor. Amor. Computador. 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 Ampla. 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 Guache. 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 Uvã Sala 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 Obrigado 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 Vela 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 Mil 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 Flor 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 Chão 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 Computador Computador Ampla 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 Gás 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 Uvã Uvã Sala 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 Obrigado 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 Mandela Vela 員 Empla Por Verdade Fundamentos Chão Passar 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 Vestir 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 Outono 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 Despertar 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 Corpo 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 Anel 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 Ile 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 Junte-se 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 Chuveiro Passar Passar Vestir Vestir Outono Outono Despertar Corpo Corpo Anel Anel Ilha Ilha Chave 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 Junte-se 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 Chuveiro Chuveiro Contar 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 Precisar 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 interruptor 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 por sorte por sorte Por sorte Por sorte Cabeça 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 Rocha 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 Enviar 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 Devo 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 Trabalhos 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 Contar 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 Precisar Precisar Interruptor Interruptor Por sorte Por sorte Por sorte Cabeça Cabeça Rocha 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 Enviar 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 Devo 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 Qual 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 Trabalhos 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 Rir 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 Queijo 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 Ovalha 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 Rico 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 Dos 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 Gompas 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 Caixa Contagem 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 Livre 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 Alta 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 Rir Rir Queijo Queijo Ovalha 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 Rico Rico Doce 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 Rompas 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 Caixa 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 Contagem 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 Livre 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 Alta Alta Vento 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 Batida 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 Templo 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 Cassete 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 Desculpa 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 Polícia 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 Ocultar 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 Enfermeira 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 Março 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 Cor 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 Vento Vento Batida 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 Templo 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 Cassete Cassete Desculpa Polícia Ocultar Enfermeira Março Março Cor Cor Quiluroso 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 Justo 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 Mayu 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 Caminhão 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 Vanda Vanda Banda Erros 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 Repetits 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 Futebol Futebol Brilhante 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 Mosca 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 Brilhante Justo Justo Banda Caminhão Caminhão Vanda Vanda Arroz Arroz Repetir Repetir Futebol Futebol Briante Briante Mosca Mosca Seguro 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 Casar 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 Darf 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 Wir 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 Via Vende ... Wenden VENDER PINHO 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 CERTO 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 IC 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 MAT 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 LER 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 SEGURO SEGURO CASAR 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 DARF DARF DIA VENDER 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 PINHO PINHO CERTO 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 ISE 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 MAT 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 ler ler Waneca 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 Lago 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 Desperdício 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 Frio 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 Somente 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 Deus 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 Exercício 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 Rio 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 Notícia 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 Perder 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 Waneca Waneca Lago 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 Desperdício 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 Frio Frio Somente 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 Deus Deus Exercício Exercício Rio 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 Notícia 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 Perder 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 Avô 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 Piquenique 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 Colega Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Televisão 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 Teroto 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 Som Som Comer 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 Perna 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 Rosa 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 Estrela 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 Avô 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 Piquenique Piquenique Colega Colega de classe Colega de classe Televisão Televisão Garoto Teroto Som Com 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 Estrela, 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 mês, 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 volta, 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 através, 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 dirigir, 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 molhado, 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 outro, 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 inverno, 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 inverno. Fazenda, 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 visita, 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 mês, 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 volta, volta, através, 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 dirigir, dirigir, molhado, 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 alto, alto, de outros, de outros, inverno, inverno, fazenda, 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 visita, visita, espaço, 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 Onz, 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 médicum, 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 médicum. Mau, 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 mau. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nariz. 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 Sul-Trar. 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 Sul. Sul. Sul-Trar. Sul-Trar. Com fome. Com fome. Com fome. Milhão. 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 Espaço. Espaço. Onz. Onz. Medicum. Medicum. Médicum. Mau. Mau. Por quê? Porque. Por quê? Glass. Nariz. Nariz. Solar. Sul-Trar. Solar. Sul Sul Conforme Conforme Milhão Milhão Do que Do que Do que Do que Mais Saint Mais Saint Mais Saint Mais Saint Anyu Olho Tocar 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 Ela 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 Câmara 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 Pressa 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 Por 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 Uralha 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 Calça Calça Do que Do que Meçã Meçã Olho 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 Tocar 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 Ela Câmara Câmara Música Pressa, pressa, pôr, pôr, orelha, orelha, calça, calça, café, 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 introduzir, 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 apreciar, 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 de o gás, de o gás, de o gás, de o gás, ganar, 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 ponc, 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 o, 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 aguarde, 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 perigoso, 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 nuvem, 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 café, 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 introduzir, introduzir, apreciar, apreciar, o, 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 o Ou Ou Aguarde Aguarde Perigoso Perigoso Nuvem Ponto 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 Importam 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 Número 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 Fruita 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 Banco 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 Refeição 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 Fogo 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 Sopa 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 Lábio 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 Ponto Ponto Importam Importam Número Número Fruta Fruta Banco Banco Pepeal Pepeal Refeição Refeição Fogo Fogo Sopa 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 Lábio Lábio Ponto 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 Ponto